Bom pessoal, estamos aqui na redação do MyGames, é hora de almoço, mas antes de irmos almoçar, gostávamos de vos deixar com um cheirinho do que vai ser o nosso aperitivo, porque vocês pensavam, ah, o MyGames já nos mostrou tudo o que tinha a mostrar, não, mentira, ainda não mostramos tudo, porque temos aqui o Assassin's Creed Black Edition, portanto vamos fazer o unboxing para vocês verem o que é que cá tem dentro, e antes de mais, gostávamos de vos mostrar a caixinha, como podem ver, podem pensar, ah, a caixa é tão desinteressante, é preta, tem não sei o que, tem aqui outras instruções com horror, etc. Mas não, porque, preparem-se, ferem, deixam lá ver se eu consigo não fazer estragos, a caixinha abre, e tem cá, para além desta artwork fantástica de Itália, tem o Ezro, aqui, Black Edition, portanto bem preto, fantástico, como podem ver aqui, uma coisinha também, em holograma e tudo mais, holográfica, qualquer coisa, e portanto, podem ver, aqui, por baixo, a caixinha, depois tem imães, isto fecha, portanto, como já vos tinha dito isto, abre, assim, é só mesmo, não sei se quiserem fazer ciúmes, aos vossos primos pequeninos, lá vão a casa, para terem um bonequinho, e agora, vamos então, proceder ao unboxing, antes de ir ao mais a possível, que está cá dentro, vou-vos mostrar, obviamente, o vídeo nesta caixa, que toda a gente esperaria, que é, um jogo Assassin's Creed 2, para a PS3, claro, bem fechado, bem ainda no plástico, Ubisoft, vem, também, para além disso, um DVD, bónus, que traz, trailers, soundtracks e wallpapers, também, portanto, este ainda nem, não está, aberto, também, mas, confiamos, que foram plenamente no Ubisoft, traz, calma, calma, um livro, em forrado, isto, quer dizer, acho que é cabedal, não tenho a certeza, mas é a pele, pelo menos, e muito interessante, é claro que este, como é a edição espanhola, vem, em castelhano, mas, poderão encontrar em inglês, qual que é a loja, perto de vocês, da caixa, uma estatuteta, do Hésio, já agora podem ver, como tem visto, podemos ter isto em exibição, no vosso quarto, em cima do, na vossa estante, a espada, das John Knights, podem ver aqui, todo o lance vermelho, portanto, este é o Hésio, não é, como vocês já devem saber, a esta altura, a capa, e tudo, 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 o símbolo, o símbolo de assassino escrito, claro, não podia deixar de ser, portanto, já sabem, o santo efeito do Hésio, o jogo, claro, obviamente, não sei como é que é que é de meter aqui, o bónus, o DVD de bónus, que traz, também, o golpe para estrelas, e, tudo mais, que vocês podem ver, de assassino escrito, e, por fim, o livrinho, em pele, fantástico.